O que eu posso dizer é que, neste momento, 100 milhões. 100 milhões em janeiro, não é assim tão fácil de pagar. Se pagarem, o Sporting fica com 100 milhões e, portanto, iríamos sofrer muito sem ele. Teríamos que mudar a forma de jogar, seria muito mais complicado. Temos que ser sinceros nesse aspecto, mas estamos salvaguardados porque teríamos uma contrapartida gigante, digamos assim. Eu já devido tudo, tudo é possível. Nós estamos salvaguardados porque temos uma cláusula. Uma cláusula que é alta, se tiver que ir, vai pela cláusula. E é assim, portanto, o que importa é que o jogador está contente. Tudo é muito claro entre todas as partes envolvidas. E o futebol é mesmo assim e o Sporting vai sobreviver sem o Vítor. As bolas paradas vão ser importantes e, nesse aspecto, não tendo o Inácio e o Coates, temos que arranjar maneira de contornar isso. E também, como já temos jogadores de fora, como o Morten, calha bem porque o Morten está castigado e o Inácio está castigado. E, portanto, seria um problema se tivéssemos os dois castigados e não tivéssemos esses também que vão para as seleções...